Olá, segundo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula, crianças. Mas antes de começar, eu gostaria de dar essa palavra, que vai ser a nossa palavra da semana, e depois fazer a oração e depois fazer a chamadinha, tudo bem? Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está lá em Salmos 23, 1. E agora vamos orar, vamos fechar nossos olhos e cruzar nossas mãozinhas, bem? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia maravilhoso que tu nos deu, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa todas as crianças dessa terra, nos guardem, nos protejam de todo o mal. Amém. Agora vamos para a nossa chamada. Ana Clara Saboia da Silva, Diogo Ramos de Aguiar, Emanuele Macedo de Moraes, Amilto Fernando de Araújo Santos, Kayla Rafaela Pereira Alves, João Gabriel Pinheiro Almeida, Jonas Emanuel Silva da Penha, Lucas Emanuel dos Santos Sousas, Miqueia Zafi Carvalho da Silva e Tassísio Veiga Cabral Filho. Vamos lá, crianças, para o nosso assunto. Hoje iremos trabalhar a formação de sílabas e palavras. E agora vamos iniciar com a letra B, que é a consoante B, que é a junção da consoante B com a vogal A. E aqui, consoante B com a vogal E, consoante B com a vogal I, consoante B com a vogal O, consoante B com a vogal U, e aqui a consoante B com a vogal A e O, que dá um som nasal quando tem esse tiozinho aqui em cima. E aqui nós temos Bá, Bé, Bi, Bó, Bú, Bão. E aqui nós temos algumas palavras, né? Barco, que começa com Bá, Bebê, começa com Bé, Bicicleta, que começa com Bí, Bola, começa com Bó, Bú, Búli, que começa com Bú, e Sabão, que tem no final o Bão. E aqui nós temos Lê é o Bá maiúsculo, na letra bastão, Bá maiúsculo na letra bastão minúscula, e o Bá minúsculo aqui na letra cursiva, e o Bá na letra cursiva maiúscula. Isso aí vocês já sabem, então vamos para a próxima. Aqui nós temos K, C, SI, CO, C, C, CÃO. Você pode observar que o som do C e o SI, eles são diferentes. Por quê? Porque ele dá um som de S. E aqui nós temos CASA, CENOURA, CISNA, CORUJA, CUCA, CASCÃO. Você pode observar que aqui começa CASA com K, CENOURA começa com C, CISNA começa com SI, CORUJA começa com CO, Cuca começa com cu e cascão aqui no final. Você pode observar que tem o cão. Sempre vai ser no final, nunca no começo. O an sempre vai ser no final da palavra, nunca no começo. Aqui nós temos dá, dé, di, dó, du, dão. Dado, dedo, dinossauro, doce, duende, empadão. Fá, aqui da família do Fá, Fá, Fé, Fí, Fó, Fú, Fão. Você pode observar que está escrito com os quatro tipos de letra. Todas as famílias vão estar escritas com os quatro tipos de letra. E aqui nós temos família, ferro, fita, foca, futebol e garrafão. Família do ga, ga, ge, gi, go, gu, gão. Aqui também nós temos uma diferença, porque o ge com o e, ge dá um som de jota. O gi também dá o som de jota. Agora o zo tem um som de ge, ga, go, gu, gão. A diferença são entre essas duas sílabas aqui. Aqui nós temos gato, gelatina, girafa, gota, guto, fogão. As sílabas do H. O H, ele não tem som, tá? Então vai dar o som de vogais aqui. A, E, I, O, U. E aqui nós temos algumas palavras como harpa, helicóptero, hiena, hospital, Hugo. Lembrando que o H não tem som. Família do jota. Aqui nós temos já, ge, gi, jo, ju, gão. Aqui nós temos janela, jéssica, jipe, jogo, chujuba, jão. Que é do feijão aqui, ó. Feijão. Sempre vai ser no final, tá? Nunca no começo de palavras. Aqui nós temos sílaba lá, lé, li, lo, lu, lão. Lápis, leão, livro, lobo, lucas e jamelão. Jamelão é uma fruta. Aqui é a família do M. Má, me, mi, mó, mu, mão. Mapa, melancia, milho, moeda, mulher e mão. Mão, olha, você pode observar que tá mão aqui porque não tem outra sílaba aqui. Porque mão é a, m, a, o, tio, tá? Família do N. Na, né, ni, nó, nu, não. Aqui nós temos navio, neném, nicole, nove, nuve, anão. Olha o A aqui e o não aqui, tá? Família do P, 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 Palhaço, Peruca, Pipa, Porco, Pulga, Pão. Aqui a família do Q, que é Quá e Co. Aqui nós temos duas, aqui está em letra bastão minúscula. Aqui nós temos aquarela e aquário. Quatro, cota e quadro. Quadro do Quá, cota do Quá e aquário do Quá e aquarela também da família do Quá. E o quadrado também, tá? Aqui do Qué, que está também em letra bastão, né, minúscula. Aqui nós temos o queijo e esquilo. Ele já está aqui no meio, tá bom? Mas aqui está no começo. Rá, sílaba do R. Rá, ré, ri, ró, ru. Aqui nós temos rádio, revista, Ricardo, robô, rua. Família do S, nós temos Sá, Sé, Si, Só, Su, São. Sapato, selo, sino, sofá, surfista, sanção. O São já está aqui no final. Família do T, nós temos Tá, Té, Ti, Tó, Tu, Tão. Tartaruga, telefone, tigre, tomate, tucano, portão. O Tão já está aqui no final. Família do V, Vá, Vé, Vi, Vó, Vú, Vão. Vaca, vela, vinte, volante, vulcão, pavão. Aqui o Vão já está aqui no final. Família do X. Xá, Xé, Xí, Xó, Xuxão. Xadrez, peixe, xícara, lixo, xuxa, paixão. Aqui nós temos a sílaba do Z. Nós temos Zá, Zé, Zí, Zó, Zuzão. Azaleia, azeitona, zico, zorro, azulejo, pezão. Balão, né? Vamos lá, criança. Eu gostaria de reforçar mais um pouquinho no ÃO. Que é esse avogal A com a avogal O e esse tiozinho que muitos chamam de cobrinha. Nós temos aqui também o balão. Cão. Podemos escrever dedão. Fofão. Outra palavra também. Nós temos leão. Fogão. Camaleão. Melão. Melão. Mamão. Entre outras palavras também. Tem muitas palavras que temos o ÃO. Então, nós temos que prestar muita atenção. Porque o ÃO, ele dá um som nasal. ÃO. Tá bom? Bom, criança. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Faça a leitura em casa. Quando você estiver assistindo o vídeo, tá? Faça a leitura. E depois faça a sua atividade. Tá bom? Você vai pedir o seu pai para registrar a atividade que você está fazendo. E aí, você vai dar o seu like. E depois vai enviar no grupo para a professora certificar que você fez a sua tarefa. Tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Tudo bem? Até a nossa próxima aula.